Só vou fazer esses bonequinhos pra colocar na mesa Esses aqui eu já recortei tudinho Alguns eu... Todos eles eu fiz no olhômetro Mas tem molde na internet E eu fiz alguns... Eu já tenho tartaruga, eu já tenho baleinha Então eu fiz esses aqui pra colocar na mesa de decoração Fiz desse tamanho porque a mesa é pequena Então é muito fácil, é só você passar por feltro, né? Fazer dois moldes E depois eu vou colar em volta com a cola quente E encher com aquela esmanta acrílica E vou fazer o detalhezinho que faltar O olho, né? A carinha do bonequinho Depois eu volto pra mostrar pra vocês Eu colo aqui, olha, na ponta, bem na pontinha Como se eu fosse costurar Tô colocando a espuminha Já coloquei nesses aqui, ó Tá vendo que fica um pouquinho da cola pra fora? Depois é só você ir com a tesoura e ir cortando Aí é que eu já colei esses aqui Ignora aqui o chão E depois é só ir fazendo os detalhes Ou com tinta, colando mesmo Ou costurando Também tô fazendo a roupinha aqui, olha, do meu filho É... Eu vou colocar... É como se fosse um coletinho, né? E eu fiz assim, ó Fiz esse desenho na folha Fiz assim, mais ou menos Medi na roupa, mais ou menos Eu cortei a mais do que eu medi Porque a gente vai fazer a costura Se você souber costurar na mão Costura Porque eu tô costurando assim Com esse pontinho aqui, olha Se você tiver alguém que possa costurar pra você, fica melhor Eu peguei uma blusa que já tinha E eu peguei essa... Essa estampa É... Era a única que tinha de tubarão Aí eu tô fazendo um coletinho Fiz uma gravatinha pra colocar aqui Eu não sei ainda como que eu vou fazer Pra colocar essa gravata E eu acabei fazendo um... Arquinho pra minha filha Com a mesma... Com a mesma estampa Olha E a gente vai usar tudo a cor cinza, né? Igual a dele Depois eu mostro pra vocês também E nem aqui... E já tô mostrando pra vocês Como ficou As... Os enfeites de feltro Aqui o... Polvo As águas Eu já até coloquei aqui, olha Estrelinha Um peixinho Tubarão A concha E o... Seri Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Das dicas Das ideias E até os próximos vídeos Tchau